Ô César, você é de uma família bem simples, assim, e que corajosa, né, a sua mãe, ela largar a sua cidade, né, sua terra natal, vir pra São Paulo com a cara e coragem, né, pra trabalhar, você, ela grávida de você, né, porque quando ela separou, você acabou de dizer que ela tava grávida de você, você deve ter passado vários perrengues, né, porque não é fácil, uma mãe sozinha, cuidando dos filhos, né, trabalhar. Eu acredito tudo, tudo que aconteceu na vida da gente, minha, dos meus irmãos, a ela, porque ela sempre foi guerreira, batalhadora, trabalhava demais na conta, e aí depois ela conseguiu um emprego aqui em São Paulo, e a gente veio pra cá morar num kitnet desse tamaninho, pequenininho, na rua dos protestantes, no centro de São Paulo, onde hoje é a Cracolândia, e o que uniu muito a gente também foi o fato dessa dificuldade, e aí os três começaram a trabalhar muito cedo, sabe, os três filhos da minha mãe, eu com 13 anos eu trabalhava como office boy, eu lembro que até hoje, quando eu cheguei com o meu primeiro salário no envelopinho, e dei na mão da minha mãe, e falei assim, isso é pra ajudar a senhora a pagar as contas. Antes de você ter essa proximidade com o seu pai, você não ficou um pouco revoltado? Você sabe o porquê? Não, porque minha mãe sempre só falou bem do meu pai, sempre falava dos programas, me contava, isso também me ajudou a me formar, com essa intenção, pelo menos, de seguir a carreira, porque ela me contava as histórias do rádio, os programas que meu pai fazia, como meu pai era eclético, versátil, talentoso, porque ele fazia rádio e novela, ele fazia programas de notícias, ele fazia, narrava futebol, ele fazia de tudo um pouco dentro das rádios por onde ele passou. Minha mãe dizia assim, se você quiser ir morar com o seu pai, meu filho, você pode ir, porque, tipo assim, seu pai vai te dar uma condição melhor do que eu, né? Mas a gente nunca abandonou a minha mãe. E quantos anos você começou na TV mesmo? Você fazia várias coisinhas, mas na TV mesmo, como apresentador. Na TV, eu estreei na TV, no rádio com 18 e na TV com 19. O Newton Travesse me contratou para a TV Mulher, é exatamente por isso, ele tinha me visto no telejornal da Cultura, e aí ele entrou e falou para o Carlito, que era assistente, ele falou assim, eu acho que encontrei um cara para apresentar a TV Mulher. Ele falou, quem que é? Ele falou, César Filho na Cultura, você já viu ele? Aí o Carlito falou assim, não, eu ouço ele todos os dias. Ele falou, como assim, ele faz rádio? Ele falou, faz, ele falou, então liga e contrata. Você passou por algum período assim da sua profissão? Dentro do rádio, dentro da televisão, assim, de, sabe? De sentir meio que amarrado, não conseguir fazer as coisas assim? Assim, o meu período mais difícil foi porque assim, eu já tinha feito programas de grande sucesso na televisão. Eu saí da TV Globo e recebi uma proposta da TV Manchete. O Jaime Monjardim estava lá, o Newton também. E já era a terceira vez que ele tentava me contratar e o Boni falou assim, eu acho que você pode ir para você ter espaço, porque na Globo eu não tinha muito como crescer. Não tinha tantos programas para eu poder... A TV Globo, a gente gravava a cada 15 dias, eu gravava dois programas em 15 dias e ficava todo esse espaço de tempo sem ter o que fazer. Então eu achava que eu era improdutivo, eu queria produzir mais. E aí a proposta da TV Manchete era para eu fazer um programa semanal e um programa diário. E eu acabei indo para lá. Depois que a TV Manchete faliu, depois que tudo acabou, eu cheguei a ficar, para você ter uma ideia, 10 anos fora do ar. Sem que nenhuma emissora de televisão, mesmo já tendo um nome, mesmo já sendo conhecido pelo público, eu tentei em outras emissoras e ninguém abria as portas para mim. Não sei por quê. Até que uma época as pessoas falavam assim, eu não posso só contratar você, tem que ter um projeto. Aí eu passei a criar programas. Isso tudo me ajudou, sabe? Porque assim, eu passei a ser mais produtivo. Mas teve uma época que eu pensei em desistir. Mas eu cheguei no fundo do poço no final mesmo. Aí o meu telefone era o Silvio Santos me chamando para retornar para a televisão. Então acho que Deus viu que eu cheguei mesmo no fundo do poço, que eu estava querendo jogar a toalha. E a partir dali, o Silvio me chamou para reviver o SBT Repórter. E quando eu cheguei lá, o Sr. Orlando Macri, que era o diretor, falou para mim assim, a gente vai regravar alguns programas antigos para colocar no ar. É uma ideia que o Silvio tem. A gente não tem muito dinheiro para te oferecer. Ele falou assim, onde é que eu assino? Eu não sabia nem quanto eu ia ganhar. Ele falou, onde é que eu assino? Eu estou aqui pela oportunidade. E é pela oportunidade. E a partir dali, eu estava ali, aí o Silvio criou aquele Vê para Crer, colocou o Celso Porto ali para apresentar. Eu fiz também. Depois, quando tinha o Carlos Nascimento saído de férias no SBT Brasil, o Silvio me colocava para fazer as férias. Então, eu fiz de tudo que você puder imaginar. Todos os programas do SBT que eu era chamado, eu fui para muitos deles. Eu fui e apresentei. E uma vez o Silvio me chamou e ele perguntou exatamente isso, como eu fiz para sobreviver e tudo mais e tal. E aí eu falei para ele assim, Silvio, eu não estou aqui pelo dinheiro, estou aqui pela oportunidade. Ele falou, eu sei. Logo que eu cheguei ao SBT, eu tinha um mês de SBT, o Silvio estava em Las Vegas fazendo uma feira. Eu recebi uma ligação, oito e meia da noite, estava entrando na garagem da minha casa, que tocou o meu telefone, era o Marcos Quintela, que na época ele era empresário da Eliana, ele tinha muitos contatos dentro da empresa. Ele falou assim, espera aí que tem um diretor da Réal Corp que vai falar com você. E aí esse diretor falou para mim assim, qual que é a multa que você tem no seu contrato? Eu falei, meu contrato não tem multa nenhuma. Aí ele falou assim, então vem para cá, vem aqui agora que nós vamos assinar um contrato. Perguntou quanto eu estava ganhando e me ofereceu três vezes mais do que eu ganhava para que eu fosse, porque eles iam lançar um programa novo que se chamava hoje em dia. E aí eu falei assim, mas então eu não posso, espero o Silvio voltar, eu tenho que falar, não, tem que ser hoje e tal, não sei o quê. E eu fiquei muito assim, amargurado, porque era uma proposta muito tentadora financeiramente. E aí passou o tempo, e acho que uns três meses depois, mais ou menos, o Silvio me chamou, aí ele me perguntou, é verdade que a Record te convidou para você apresentar um programa e te ofereceu tanto? Eu falei, é verdade. Aí o Silvio falou para mim assim, se eu precisar de você aqui no sábado para fazer um programa, você vem? Eu falei, claro que sim. Se eu precisar de você no domingo, você vem? Eu falei, venho. Ele falou, então eu vou te pagar o mesmo dinheiro que a Record te ofereceu, você vai subir agora, vai falar com o Cauã lá no departamento jurídico, vai terminar o contrato que você tem e começar um novo. Só que agora eu vou colocar multa e vou poder te usar do jeito que eu quiser. Aí eu falei assim, tá bom, Silvio. E a partir dali eu passei a ganhar muito bem.